Parabenizo a direção da escola, os professores, os demais colaboradores essa primeira amostra gratuita de uma sociedade nova que desejamos e queremos para todos. Nossa inspiração é esperar, é aguentar que as pessoas são capazes e nós somos capazes de fazer um mundo novo, um mundo diferente. Quer ser uma liderança positiva? Quer ser uma liderança positiva? Incentivar a rua a ser um mundo bonitinho? Incentivar a rua a ser um mundo bonitinho? A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto